A CIDADE NO BRASIL Mas de fato não é dos teólogos, é da igreja. É propósito de Deus que a igreja manifeste esse mistério oculto, esse Deus que não se pode ver como nós vemos em Mateus capítulo 11, quando o Senhor fala que naquela relação ninguém conhece o filho senão o pai, ninguém conhece o pai senão o filho. Uma relação totalmente estreita, apertada entre as pessoas do pai e do filho por toda a eternidade. E aprove a Deus, no conselho da sua vontade, aprove a Deus e parte isso com a nova criação. Ele quer descer, não quer ficar apenas um monte com trovões e relâmpagos, como na experiência de Moisés, mas ele quer descer. Então quando ele pede Moisés para construir aquele tabernáculo, uma figura, uma tipologia do mistério de Cristo, quando ele pede Moisés aquilo, ele não tem outra finalidade, porque quando o tabernáculo é erigido, no capítulo 40 de Êxodo, a única coisa que nós encontramos após isso, após essa edificação, é a glória de Deus descer. Então Deus deseja descer, Deus deseja ter comunhão com o homem. E essas questões relacionadas à trindade, elas estão intimamente relacionadas a nós, porque essa é de fato a vontade de Deus. Então o que pode parecer muito complexo também é muito simples e aplicável, totalmente aplicável. É complexo porque estamos falando de Deus, não poderia ser uma coisa tão simples, algo tão simples. E ainda assim falamos entre linhas, com pequenas porções de revelação que talvez na eternidade, como nas páginas do Apocalipse sugere, que haverá apenas Deus e o seu povo. E esse conhecimento que foi profetizado ainda lá atrás, nas profecias messiânicas, quando se dizia, como o profeta Oséias, por exemplo, quando diz conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, ele fala de um conhecimento que não vai terminar, e não vai se esgotar. Então, daqui para frente, quando nós estivermos com o nosso Senhor, nós provavelmente vamos provar de uma eternidade de conhecimento, conhecendo e prosseguindo em conhecer. E esse conhecimento nunca vai terminar, porque se terminar esse conhecimento, ele deixa de ser Deus. Então tem um caminho muito amplo, realmente, como Paulo fala, das coisas que não subiram o coração, que os olhos não viram, as coisas que Deus tem preparado, de fato está relacionado ao seu conhecimento. Não tenho dúvida disso. Nós temos uma eternidade para conhecer o Senhor e vamos continuar nesse processo de conhecimento. E tudo isso tem relação com aquilo que é próprio dele. Há um autoconhecimento. A própria segunda pessoa da divindade, ela aparece na revelação bíblica como um autoconhecimento gerado. O filho é gerado, é gerado do pai, a partir de um autoconhecimento que Deus tem de si. Deus olha para si e gera dele um conhecimento. Assim como nós, nós olhamos e falamos, bom, eu sou assim, eu sou assim. Só que o nosso instrumento de julgamento, ele é muito pobre, e efetivamente contaminado pelo pecado. Então, às vezes, a gente expressa coisas que, na verdade, não somos. Mas Deus, quando olha para si desde a eternidade, ele gera um conhecimento dele mesmo. E esse conhecimento é igual a ele mesmo. E essa é a segunda pessoa. É o filho de Deus. É o verbo que, posteriormente, foi encarnado. Mas a geração do verbo vem a partir de um autoconhecimento que Deus tem de si mesmo. Gera um conhecimento que é igual a ele. Por isso que, quando o verbo encarna e vem a essa terra, ele expressa com exatidão aquilo que é próprio da divindade que nós não conhecemos, ou, pelo menos, que nós não vemos. Tudo que temos, em termos relacionais, tudo que fazemos, ou tudo que vemos, tem relação com o filho. É o filho que revela, mas de forma exata e perfeita, aquilo que é próprio da trindade, aquilo que é próprio de Deus Pai, aquilo que é próprio das relações do Deus Filho e do Espírito Santo. Bom, então, ontem, nós estivemos vendo Gênesis, capítulo 1, versículo 7. Eu gostaria de fazer ainda uma pequena consideração aqui para podermos seguir. E vou precisar colocar o relógio bem diante de mim, porque vocês não sabem, esse irmão que vos fala costuma passar da hora. Nós falávamos ontem que, e aí fixando para que a gente possa prosseguir, nós falávamos de forma rápida que Deus é trino, sua obra, as três pessoas participam sempre, não é? E ele faz sempre as coisas, desde o Gênesis, criando, preenchendo e terminando. Então, o primeiro texto, você tem uma frase hebraica muito interessante que nos reporta esse entendimento da questão da trindade. já explicava aos irmãos ontem, que a partir do segundo século, com Tertuliano de Cartago, a palavra trias, de uma obra que ele apresentou, de uma obra apologética contra as heresias de praxas, que era um discípulo do diário, que depois surgiu a história do arianismo, modalismo modal, patripacionismo, todos esses ismos na história que a igreja precisa estar de olho, porque muitas vezes os personagens morrem, porém os espíritos seguem e se manifestam com uma nova roupagem em outro momento da história. E a igreja que não conhece a sua história está fadada a cometer os mesmos erros que foram cometidos no passado. Então, no Bereshit, na formação de todas as coisas, existe uma corrente que nós poderíamos, se não for muito exigente, chamar, talvez, bíblica, ou bíblica e filosófica, ao mesmo tempo, quando você não tem texto suficiente para fazer certas afirmativas. E mesmo tendo essa característica, eu mesmo, pessoalmente, eu me inclino às obras do irmão Pember, por exemplo, quando ele fala das eras mais primitivas da Terra. Porém, tem uma posição teológica que parece ser mais sustentável, salvo engano. Então, como o nosso irmão César ministrava ontem, vamos deixar essas coisinhas de lado apenas para que a gente tenha uma ideia, porque nesse primeiro texto, no Bereshit, Bará Elohim, esse primeiro texto que aparece no capítulo 1, no versículo 1, é onde tudo inicia, e tudo inicia com a trindade. É o primeiro texto da Bíblia. E o Bereshit, quando você toma a sua escritura, a sua versão vai estar, no princípio, criou Deus, os céus e a terra. Quando você vai ao original, a palavra Bereshit, ela tem muito mais sentido do que isso, porque Paulo, no capítulo 1, de Colossenses, no versículo 15, ele diz, porque nele foram criadas todas as coisas. E eu não sei exatamente de onde Paulo tirou isso. É a primeira vez que aparece essa expressão de uma forma tão contundente, porque nele foram criadas todas as coisas. E quando você vai ao Bereshit, parece que é daí que a mente de Paulo, o Espírito Santo, reporta a mente de Paulo para esse ponto, para ele ter tal afirmativo. E a palavra B, no hebraico, é um correspondente da nossa preposição em, ou no. Então, se você separa a B do Bereshit, que fica, é da palavra Rosh, que significa cabeça, principado, príncipe, princípio. Por isso que João Ferreira traduziu como princípio. Ele escolheu o princípio. Mas nós poderíamos fazer tranquilamente aqui, sem problema, porque a palavra Roshit vem de Rosh, de capo, de cabeça. Então, poderíamos fazer a tradução alternativa, dizendo que não no princípio, como se fosse no princípio de dias, mas no princípio e no seguinte de uma pessoa. Então, a tradução mais próxima seria no cabeça criou Deus, os céus e a terra, porque o filho, ele é para Deus, não só o Criador, como ele aparece nas páginas do Novo Testamento, nas Escrituras Apostólicas. Ele não só aparece como aquele que também estava criando, porque ele é uma das pessoas da Trindade. Ele também estava criando, mas não somente criando, ele era o modelo arquitetônico de tudo que estava sendo criado. Ele é o desenho, tudo que você precisa fazer, provavelmente temos engenheiros aqui, você precisa de projeto. E para você fazer uma coisa para que fique bem feita, você precisa fazer modelado em alguma coisa, nós chamamos isso de projeto. E o filho é esse projeto arquitetônico. Essa palavra, inclusive, arquiteto, é uma palavra que aparece em Provérbios capítulo 8, quando ele está falando de sabedoria, lá no versículo 27, a partir, descendo ali, ele está falando daquelas relações quando ele via o pai fazendo e criando todas as coisas, está falando da segunda pessoa, ali é o filho. Se tivéssemos tempo, poderíamos ver o capítulo 8 e 9, é impressionante como as características do Deus Trino estão presentes nesse texto. E diz que quando ele põe os marcos na terra para que os mares não passassem os seus termos, etc., ele diz, eu acompanhava tudo e uma tradução diz, eu era seu aluno e o hebraico diz, eu era o seu arquiteto. Ou seja, ele é o modelo arquitetônico de tudo que Deus faz. Tudo que Deus faz tem as características do filho. Por que isso é assim? Porque na sua obra, o que Deus, de fato, quer ver como resultado, como fruto, é aquilo que aparece lá em João, no capítulo 15. O fruto do Espírito nada mais é do que aqueles gomos, o fruto único é Cristo. E esses muitos gomos são as características dele que são produzidas em nós pelo Espírito. Então, o fruto do Espírito, aquilo que deve ser produzido na igreja, com esses muitos gomos, essas muitas características, Paulo chama em Efésios 3 das muitas formas ou das muitas coloridas formas, é Cristo repartido dessa forma. Então, nessa árvore que aparece como um modelo interessante que tem significado com essa árvore do Gênesis, agora estou me referindo à videira, essa videira que o lavrador plantou, a finalidade do lavrador plantar, existe uma relação próxima do lavrador com a videira, ele é o dono da vinha, ele está falando do pai. E essa videira que ele está plantando é o filho, essa irrupção do deustrino que foi feita na nossa história. Então, quando o filho é plantado aqui, quando ele diz que nós somos o ramo e temos que estar ligados, e aqui nós temos uma palavra-chave demais, porque nada pode acontecer se a gente não permanecer ligados, não é isso? E nessa forma, quando estamos ligados, começa a produzir fruto, o fruto vem dessa seiva que desce exatamente dessas regiões celestiais, do pai, das relações do pai, e do filho, pelo espírito. É essa seiva que passa desde o agricultor, não é? Pela videira e pelos ramos que vai produzir o fruto daquilo que é próprio dele. Então, todas as escrituras vão estar permeadas com esse princípio. Tudo que precisa ser produzido na terra precisa ser daquilo que é próprio da trindade. Por mais que você e eu sejamos capazes de fazermos algumas coisas, temos algumas capacidades intelectuais, etc, etc, a gente é, para muitos de nós essa ficha não caiu. Nós achamos que ainda uma boa igreja é uma coisa que a gente pode apresentar a Deus e falar assim, essa é a melhor coisa que o senhor já viu na vida, não é verdade? Essa é a última Coca-Cola que existe no deserto. E pode ser que Deus não queira mexer com aquilo, porque questões do trato passado, coisas que saem do fruto da nossa própria carnalidade, ou seja, da nossa alma, ou seja, das nossas relações independentes do Deus trino, isso não tem valor para Deus. O que tem valor para Deus é aquilo que é próprio do seu filho. Por isso que quando ele objetiva da igreja alguma coisa, é alguma coisa entre aspas daquilo que ele já deu para ela. Isso é uma figura maravilhosa para o casamento. Quando o homem deseja alguma coisa da mulher, é importante que ele olhe para a trindade e veja um modelo de escolha. Quando Deus quis ver algo da igreja, quando ele quis ter algo da igreja, o que ele fez, irmão? Ele deu a ela aquilo que ele quer receber de volta. Dá para se entender isso? Assim também é um exemplo maravilhoso para o nosso casamento. Os maridos que querem ver das suas esposas e que nunca plantaram para receber tal coisa, nós estamos exigindo demais, porque esse é o modelo. O Senhor dá para que ele possa de volta receber. Receber o quê? O que nós queremos dar, não efetivamente, aquilo que ele já nos deu. E isso ele está falando do seu filho. Então nós estamos nessas questões das relações, da trindade, daquilo que parece ser complexo e de fato em grande parte o é, mas muito prático. A vida da igreja é a vida da prática das relações do Deus trino. O que precisa ver na igreja é aquilo que é próprio em dois aspectos. Nós poderíamos mencionar dessa forma. Em termos relacional, aquilo que já é visto, nós vamos ver alguns textos hoje, se o tempo nos permitir, até onde o tempo nos permitir. Aquilo que já é próprio, já conseguimos ver pelas escrituras, é o que precisa também ser visto. E existe uma outra forma relacionada à imagem, que é aquilo que está sendo formado em nós, que é o filho de Deus. Bom, se Cristo está sendo formado em nós, algumas características serão vistas. Então tem um aspecto não só relacional da trindade, mas também tem um aspecto representativo. No primeiro momento, nós olhamos a trindade e observamos que todo o plano de Deus desde o Gênesis é que as manifestações das relações eternas do Deus trino sejam vistos de uma forma corporativa. Por isso que o homem que é criado, como explicávamos ontem, ele é macho e fêmea. Ele é Adão e ele também é Eva. Deus dá o nome de Adão e Adão dá o nome à sua esposa de Eva. E nessa unidade errad, como sugere o hebraico, essa unidade que permite pluralidade, essa unidade que permite pluralidade foi idealizada por Deus, essa forma corporativa foi idealizada por Deus porque no princípio nós já vemos que Deus é família no princípio da eternidade. Nós vemos o pai, o filho, o espírito se relacionando e eles não têm necessidade de outro relacionamento. É pura bondade de Deus, misericórdia e plano de nos fazer participar também da sua comunhão. Amém? Então, no Bereshit nós encontramos exatamente essa característica, nós temos essa tradução de que nele foram criadas todas as coisas, seja no cabeça, é o que Paulo está falando em Colossenses 1,15, é a mesma coisa. Nele foram criadas e lá abrem mais coisas porque diz que também nele subsiste, e essa questão de subsistência é uma questão impressionante, vocês estão sentados e eu estou em pé, os nossos corações estão batendo, os rins estão funcionando, tudo está em funcionamento, mas o ser humano ele não tem vida em si mesmo, o pai tem vida em si mesmo e deu ao filho ter vida em si mesmo, então, a vida só é essa vida que somente o pai, o filho, o espírito participam, essa vida eterna, é uma vida que nós não possuímos essencialmente, nós participamos da natureza divina, mas não possuímos vida no sentido de sermos fonte de, vocês entendem isso? por toda a eternidade, assim como estamos sentados aqui, por toda a eternidade, seremos sempre contingentes, sempre vai estar sendo ministrado essa vida a nós, vocês estão sentados vivos, por misericórdia, eu aqui em pé falando, o coração está batendo, se ele parar, meu querido, minha irmã, nós não temos tempo de fazer absolutamente nada, você consegue perceber que está sendo subministrado uma vida a você? Isso acontece a todo momento, a todo instante, claro que poderíamos falar das questões técnicas da medicina, de como isso acontece, da energia que faz bater o coração até certo ponto, se ele parar, até quanto de energia teria para sustentá-lo, etc, são questões técnicas puramente, mas a fonte da energia que está sendo produzida vem de Deus, por isso que fala que nele subsiste, ou seja, nele as coisas se mantêm vivas, é ele que está ministrando vida para aqueles que têm vida, se parar essa ministração, tudo o que há é morte. E outras questões estão relacionadas a ele nesse texto, mas nós não estamos lá, nós estamos aqui bem no princípio, quando ele fala no princípio que o Deus, os céus e a terra, e aí você pode começar a entender que quando ele cria é porque tem uma vontade, ele cria em cima do, então essa vontade é do próprio pai, ele cria em cima de um projeto, esse projeto é o filho, ele diz que o espírito, utilizando esse mesmo texto, parava sobre a face do abismo. No meu entendimento, pode ser, irmãos, que de fato pela queda de Lúcifer, e como Deus não faz nada de forma caótica, pode ser sim que tenha se produzido algo na terra dessa natureza. Por outro lado, se formos ver com os pés mais no chão, no aspecto mais teológico, pode ser que as três pessoas estejam trabalhando e a obra não esteja completa ainda. então não está caos porque era bom e agora se tornou um caos, está caos porque é um processo de edificação, assim como João, quando ele olha as igrejas da Ásia, meus irmãos lembram bem, e João simplesmente consegue ver duas igrejas, uma está, outra tem aprovação, que é o caso de Filadélfia, mas João está diante de um caos, e o senhor precisa chamar João para uma perspectiva diferente, ele precisa dar a João um olhar diferente, e é exatamente o que acontece conosco, quando a gente, quando nós estamos muito na terra, todo o nosso olhar está sobre o caos, mas quando o senhor o arrebata em espírito, o dá essa experiência desde o espírito, desde uma percepção espiritual de como as coisas estão acontecendo, é como se João vai para o alto e ele tem uma visão de cima, é a visão de Deus agora, e aí ele começa a ver o céu aberto, ele começa a ver um trono, e tem alguém assentado sobre o trono, então tudo depende muito da perspectiva em que se esteja olhando as coisas, e no início pode ser isso também que esteja acontecendo, Deus tem o plano, o filho é o projeto arquitetônico e o espírito paira sobre o projeto, é como um ovo de uma galinha que tem nela, no ovo, toda a potencialidade de vida, porém você ainda não tem o pintinho, para que você tenha o pintinho você precisa de calor, isso tem muito significado na teologia, principalmente na vida cristã de uma forma prática, você pode ter um conhecimento muito aflorado, você pode ter lido muitos livros, mas se não houver calor, nada feito, consegue entender isso? Você tem uma boa teologia, mas ela não pode ser prática, por quê? Porque a obra da trindade não está completa nesse aspecto, então de alguma forma já fomos salvos pela obra do filho, pela vontade do pai, mas o espírito precisa continuar ao seu trabalho. Então nós temos umas questões mais conceituais, por exemplo, os discípulos andaram com Jesus por muito tempo aprendendo sobre o reino, olha com essa perspectiva para você ver, desde Mateus 4 a partir do versículo 17, ele está sempre falando, ensinando, não só o povo, mas também os seus discípulos acerca do reino, mas antes dele ir, ele precisa dizer aos discípulos que a obra da trindade não está completa, não com essas palavras, mas parafraseando aqui, quando ele fala fique em Jerusalém até que vocês recebam a promessa do pai, virá, e o que acontece? Eles são cheios do espírito, naquele momento o espírito desce sobre eles e agora, irmão, ninguém mais vai segurar esses homens porque a obra do deus trino se completa nesse aspecto da vida deles e nós observamos que de fato é isso que está acontecendo na história da igreja. Talvez muitos de nós já temos ouvido muito e temos sido pouco efetivos com o conteúdo que temos ouvido. Mas por que isso? Talvez porque falte calor, porque o início da obra e o planejamento da obra tem essa característica. Deus intenta dar o seu filho como modelo e o espírito precisa trazer o calor necessário para que essa potencialidade de vida seja então descoberta. Ele cria, preenche e termina. É um deus trino, trabalham as três pessoas criando, preenchendo e terminando. E agora nós já vamos à culminação do processo histórico, na evolução da dogmática, por exemplo, dos grandes temas da Bíblia. Todos foram abordados já. Nós estamos muito próximos, irmãos, realmente, estamos muito próximos da vinda do nosso Senhor. Não há realmente em qualquer segmento cristão que você estivesse relacionado. Você vai ver que essa é uma verdade. Todos percebem as mesmas coisas. Por quê? Porque há uma evolução histórica de todo o processo. Quando ele falou eu edificarei a minha igreja, existe um processo histórico e esse processo está se dando muito claramente e vai no final porque já estamos tratando das questões catológicas, ainda que outras ficaram para trás da história, mas vamos entrar no tema que não é o tema, mas o que eu quero dizer e a ênfase do nosso compartilhar é que tudo começa em Deus e tudo termina nele mesmo. Nós somos dele, por ele, para ele e por isso tem todo sentido quando abordamos a partir desse ponto. Então, tem umas questões conceituais, mas que precisam receber calor. As nossas famílias precisam receber calor. A palavra que nós recebemos, alguém pode dizer, mas na palavra não tem o calor, nós somos tão artistas muitas vezes que nós conseguimos tirar o calor da palavra. Nós conseguimos dizer, não, eu quero só a palavra, eu sou um crente inteiramente bíblico, sabe? E passa a ser até, né, extremo, o extremo é tão grande que passa a ser sensacionista, ele não crê em nada mais que o Espírito Santo possa fazer. O outro lado fala, não, eu quero só me relacionar com o Espírito Santo, a cruz, cruz credo. A palavra, não, e deixa isso aí para os teólogos, para os irmãos que gostam de palavra, a gente consegue fazer divisão daquilo que Deus não divide. quando a palavra fala do Espírito da palavra, ele está falando a mesma coisa, ele está falando que quando nós recebemos a palavra, o Espírito que se movimenta por trás dela está indo junto, até porque nós não temos em nós, não é inerente ao ser humano absorver, né, esse conteúdo divino. Então, é o Espírito que suministra isso para nós, é ele que ministra os nossos corações. Então, não tem como fazer essa separação. Amém, meus irmãos, nós precisamos da palavra e nós precisamos do Espírito que se movimenta por trás dessas letras. Assim também são com as demais literaturas e por isso o cuidado que precisa ter. Tem pessoas, por exemplo, que gostam de ver filme de terror, né, aqui, graças a Deus, não tem isso entre nós, mas você já observou que quando você vê um filme de terror, a presença do Espírito Santo desce naquele lugar e você fica impactado. é isso que acontece? Ou vai dormir com a luz acesa naquele dia? E se dormir, disse a irmã, né, e se dormir. Por que isso é assim, irmão? Porque aquela manifestação física, ela traz por trás um algo espiritual. Por isso que os nossos olhos não podem ser colocados em lugares errados, porque é a janela, é a porta. Se está olhando, isso vai trazer algum tipo de consequência. Literatura, mesma coisa. Bom, eu ia contar uma experiência aqui, mas ainda que é de outro irmão que já dorme, mas é melhor não para que vocês possam dormir essa noite. Mas às vezes tem literaturas, por exemplo, que são deletérias à fé cristã e as pessoas gostam de ler e não são vacinadas contra aquilo. Aquilo não é só uma literatura, tem um espírito que se movimenta por trás daquilo. Quando você lê, aquele espírito vai junto para fazer o trabalho que aquele escrito está dizendo. Então, quando nós nos debruçamos diante da palavra do Senhor, independência dele, nos curvamos a ele, querendo tocar o espírito dele, quando queremos tocar, porque às vezes queremos chegar à reunião, às vezes queremos chegar à Bíblia para ler os nossos dez capítulos diários e olha, graças a Deus estou livre disso. Nós não chegamos ao Senhor. Aí é o ponto em que falta o espírito. não é? Então, por exemplo, aquele texto que liamos ontem, de Pedro, quando ele fala chegando-vos para ele sois edificado, tem que chegar a ele mesmo, irmão, senão não há edificação. Ah, mas eu cheguei na reunião, a reunião foi uma bênção. Todos desfrutaram, você pode ser que não, porque os que se achegaram desfrutaram, os que não se achegaram ficaram privados, entende? Então, às vezes, no nosso devocional, se o nosso devocional é apenas para ler três capítulos e ficar livre daquilo, irmão, não vamos chegar a ele. Chegamos à Bíblia e não chegamos a ele. Então, são pontos que nós devemos levar em consideração e isso, quem sabe, oxalá, queira Deus, seja junto, como nós temos falado de família e toda essa relação da trindade na família, que isso possa ser uma experiência daqueles que se achegam juntos. Então, eu gostaria de falar um pouco sobre essa questão da importância do matrimônio e do casamento dentro de uma perspectiva que, no meu coração, acho que é importante compartilhar um pouco com os irmãos. Essa importância essa importância é por conta de que o casamento ele remonta uma primeira história, ele remonta na história o primeiro contato com a trindade. O casamento, preste atenção nisso, ele remonta no processo histórico, no início, o primeiro contato, o primeiro contato que Deus tem com a raça humana é com o casal. Por isso que, quando ele fala Adão, como já mostrei os irmãos ali em Gênesis 1, 27 e também em Gênesis 5, 1, ele está falando de Adão e Eva. Ou seja, é corporativo o assunto de Deus. É óbvio, porque ele cria de forma corporativa, porque ele também é família, ele cria dessa forma porque ele quer uma expressão familiar. Então, ele vai criar com essas características. Mas existem outras instituições da Terra que também têm muita importância. A sociedade mesmo, ela está instituída com uma determinada importância. Mas a sociedade, ela depende de outras instituições para que ela tenha o seu ponto de equilíbrio. Por exemplo, ela depende do Estado e da política, porque a política forma, por exemplo, para que se tenha boa ordem precisa-se formar as leis e o Estado no seu poder executivo ele faz, ele exerce autoridade para se fazer cumprir as leis. Então, são instituições importantes para fazer sustentar a sociedade. O direito também é um ponto importante, é uma instituição importante, porque não pode haver equidade na sociedade se não houver o direito. Não é? E se você for mais longe até a própria família? A questão é que ainda que um casal dessa forma mais essencial já seja um princípio de família, a própria família precisa do casamento, porque você não tem família para se casar ou para casar-se, você casa para constituir família, sendo já um princípio de família mesmo aqueles que vivem como marido e mulher, porque vivem numa unidade para expressar essa complexidade da trindade. Então, a sociedade passa a ter um papel fundamental e as instituições que estão estabelecidas também têm o seu papel para fazer a sustentação da sociedade. Mas a questão é que não há sociedade se não houver o casamento. Então, o casamento remonta desde o princípio aquilo que é mais importante dentro das relações entre Deus e o homem. Por que, então, existe a sociedade? Bom, a sociedade não poderia existir se não houvesse o primeiro casamento. Aí nós temos a figura de Adão e Eva. Então, nós podemos definir da seguinte forma, o casamento, ou melhor dizendo, a sociedade existe porque existe o casamento. Então, ele se torna absolutamente, essencialmente, mais importante do que a própria sociedade. E por que, então, a sociedade existe? Para que Deus tire dela aquela contagem que ele já tem daqueles que são salvos ou que onde é da vida eterna. Ou seja, o casamento existe para instituir a sociedade? E a sociedade existe para que dela saia a igreja. E da igreja o reino. Então, por isso que Cristo toma a cruz para produzir a igreja. E a igreja precisa tomar a cruz porque ela precisa produzir o reino. E o que é o reino, como eu falava para os meus irmãos, é a esfera de domínio de Deus. Onde estiver o Senhor Jesus, onde estiver o seu Cristo, o seu Filho, a segunda pessoa da Trindade, aí estará o reino. E por que nós podemos fazer essa definição? Porque o Cristo de Deus, a segunda pessoa do Deus Trino, é a representação da Trindade. Você consegue enxergar isso, irmão? Então, quando nós nos colocamos, quando nós nos encontramos na qualidade de igreja, o trabalho intenso do Espírito Santo agora é produzir em nós essa imagem. E por isso nos deu a semelhança e vai entrar agora todo aquele aspecto da questão relacional com Deus. por que semelhança? Por que temos um Espírito? Por que ele é Espírito? Por que temos que servir em Espírito? Por que ele é Espírito? Por que temos que adorar em Espírito? Por que ele é Espírito? Por que o louvor tem que ser em Espírito? Por que faz parte do sacerdócio para encher a casa? É um sacerdócio, irmão, é um sacrifício sacerdotal, louvor, louvor não são palavras apenas. Ele precisa sair de um coração relacional com Deus. Se não há relação com Deus, pode ser que a gente esteja expressando sem palavras, sem nenhum significado. Para Deus não há significado se não há relacionamento. O que realmente, o que realmente, de fato, traz para Deus alegria é quando nós entramos nessa corrente daquilo que ele planejou. Ele planejou relacionamento, ele sabe que sem relacionamento nós não conseguimos produzir absolutamente nada, irmão. Não há essa possibilidade. O que ele planejou, não é? Para nós é algo muito alto. Como mencionava, como Paulo fala no capítulo 7, Paulo está numa crise, irmão, existencial daquelas. O capítulo 7, porque ele é o mesmo homem que escreveu o capítulo 6. E no capítulo 6, ele começa dizendo que o nosso velho homem foi crucificado, que as coisas, que o corpo do pecado foi desfeito, tudo está resolvido no capítulo 6. Mas quando chega no capítulo 7, que dê as provisões do capítulo 6, Paulo fala, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele inicia o texto dizendo que a lei é boa, a lei é santa, não há problema na lei. Tem irmãos que fazem interpretações erradas, e dizem que não, é lei, é lei. Você sabe o que é a lei, irmão? A lei é aquilo que é próprio de Deus e ele estabelece como norma para nós. Se você criasse alguma coisa, você daria algum outro tipo de norma que não estaria identificado com você mesmo? Por que você quer que o seu filho seja, por que você educa o seu filho da maneira como você, da melhor maneira possível? Pode ser até que esteja errado em algum momento, em algum ponto, mas você cria com essa intenção, porque você quer de alguma forma, ou até tem pais, por exemplo, que querem dar mais coisas para o filho daquilo que eles não conseguiram. Nosso irmão estava explicando isso. Mas sempre existe essa correspondência, é óbvio. Então, o que é a lei de Deus? A lei de Deus é aquilo que ele dispõe ao nosso coração, é aquilo que ele dispõe à nossa fé, à nossa visão, que traz a relação entre ele e nós. Se Deus é santo, por que ele fala assim, sede santo? O que você acha? Isso não é uma lei? É claro que é uma lei, não é o testamentário, mas é uma lei. Tem lei no Novo Testamento que mata mais do que no antigo, irmão. não lembra da questão do adultério? Nosso irmão também tocou, não é? É um adultério de fato e tem um de pensamento, pensou. Então, olha só, mas no antigo não tinha essa lei de pensar, tinha o fato. Então, aquilo que é próprio da lei de Deus, aquilo que é próprio de Deus, quando ele fala sede santo, sabe por que ele está dizendo sede santo? Por quê? Por que, irmãos? Simples assim, irmão, porque ele é santo. Então, se ele é santo, irmão, ele vai demandar de que sejamos santos também. E aí você começa a ver toda essa nossa necessidade de inter-relação com ele porque não vamos conseguir, irmão. Não vai ser possível. Você acha que santidade é andar num caminho, não faço isso, não faço aquilo? Paulo chama isso de mundo, não de santidade. Não toquei, não faça isso, não toca naquilo, não anda assim, pentei o cabelo direitinho, anda arrumado e achamos que isso é santidade. Santidade é uma pessoa, irmãos. E essa pessoa precisa ser formada em nós, não é? E é isso que o Espírito Santo está fazendo. Então, quando essa pessoa é formada e quando você vê santidade nessa pessoa, qual é a posição dessa pessoa? Não é representativa? Ela não está representando alguém que é maior do que ela? Porque a trindade é santa. Então, por isso que a igreja também tem que ser santa. E o reino é isso. O reino é esse passo a mais, né? O reino não é só a igreja. A igreja é a somatória dos filhos, dos salvos. O reino não são aqueles que receberam apenas vida eterna. O reino são aqueles que receberam salvação. Salvação é mais complexo, é mais amplo do que vida eterna. Vida eterna, que creais naquele que ele enviou. Lembra do texto de João quando o Senhor fala? De forma sintetizada, ele mostra que a vida eterna consiste em crer no Pai e naquele que ele enviou. Quando fala salvação, irmãos, nosso Deus, quantas coisas nós temos para ser salvos ainda? Qualquer um de nós que cremos aqui, se partimos hoje, vamos estar com o Senhor no paraíso. Nós podemos dizer que já estamos salvos completamente? Não. Quanta coisa, irmãos, precisamos ser salvos. Salvos de nós mesmos, salvos das nossas ideias, do nosso conceito, do nosso preconceito, da nossa teologia. E vai uma lista aqui maior do que aquela de Lutero. porque salvação é mais ampla do que vida eterna. Mas esse é o processo que Deus segue fazendo conosco. A finalidade de estabelecer o reino, então vamos aqui para não perdermos a sequência. O casamento, então, é para o estabelecimento da sociedade. A sociedade dessa que os irmãos estão falando? Não. Dessa sociedade, olha como Deus planeja, porque se o homem, se ele busca uma semente de piedoso, como diz o profeta, e se o homem não, não que, que tenha, que Deus não soubesse, Deus sabe todas as coisas, mas se o homem segue a linha do propósito, era exatamente isso que tínhamos. Uma sociedade, não é? De uma semente piedosa, mas não foi isso que aconteceu, o pecado foi introduzido, o Senhor não pode seguir com isso, mas olha, que coisa interessante que, do casal, Deus produz a sociedade, da sociedade, ele tira a igreja. Da igreja, ele trabalha pelo Espírito Santo, lembra? Três pessoas, criando, preenchendo e terminando. Então, o que ele está fazendo na história da igreja? Isso, já criou o que tinha que criar e está preenchendo e está próximo do fim de terminar todas as coisas. Então, a vida do casamento é para que haja sociedade, a sociedade é para que seja introduzida a igreja e da igreja pelo trabalhado do Espírito Santo, essa última pessoa que segue produzindo calor por meio da palavra e da ação do seu ministério, produzir isso que Deus chama de reino, dessa sociedade, dessa nova construção social, a igreja. Porque essa que está sem Cristo, a Bíblia chama de besta. Isso que nós chamamos de sociedade é chamado de besta. mas o Senhor é tremendo, nos tirou de lá e hoje podemos estar aqui bem dizendo o nome dele. Vamos então para um texto, por favor, acompanhe comigo, aí pertinho, ainda no Gênesis, não conseguimos sair daí e ainda vamos ficar aí. Gênesis, capítulo 2. Vamos à leitura desse texto. capítulo 2, versículo 7, de forma, depois os irmãos podem pegar contexto disso, em casa, com mais tranquilidade, ler um contexto maior. Vamos direto ao versículo 7, diz, e formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida ou da vida e o homem foi feito alma vivente e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na banda do Oriente e pôs ali o homem que tinha formado e o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida e a árvore da vida no meio do jardim e a árvore da ciência do bem e do mal. Saiu um rio do Éden para regar o jardim e dali se dividia e se tornava em quatro braços. O nome do primeiro pison, este é o que rodeia a terra de Avilar, onde há ouro e o ouro dessa terra é bom, claro, porque representa a trindade representa o Deus Pai e o ouro dessa terra é bom, ali é o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion, este é o que rodeia toda a terra de Cuxi e o nome do terceiro rio é o Idekel, que também é chamado do rio Tigre. Este é o que vai para a banda do oriente da Assíria o quanto o rio e o quarto, perdão, o rio Eufrate que tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar, ou seja, trabalhar e guardar. Essas duas características também aparecem na vida da igreja. Bom, vou pegar uma carona aqui rapidamente de uma obra que muito interessante do irmão Lee quando ele descreve esse texto para nós e eu ganhei esse texto a partir do entendimento desse irmão. Nós temos uns elementos aqui, nós estamos trabalhando na tipologia, é claro que esse é o antítipo, é o tipo, o antítipo está no Novo Testamento, a realidade espiritual daquilo que estamos vivendo hoje, mas isso aqui tem algo muito interessante. você vê que nesse processo de criação, ainda antes de chegar à Terra, o Universo é criado e ele tem um centro, pode ser que seja demográfico, porque não sabemos exatamente se o centro do Universo é a Terra, não podemos afirmar isso, mas demograficamente sim, existe uma população na Terra e existe um projeto que está se desenvolvendo aqui. Então, poderíamos dizer que o Universo tem o seu espaço finito, obviamente, e o lugar mais central ou de acontecimentos mais centrais, mais central desse Universo é a Terra. E dentro da Terra você tem um outro evento que a torna o lugar, nesse evento torna-se um lugar de centralidade e esse lugar é o Jardim. Então, você tem o Universo, você tem a Terra e agora você tem o Jardim. Mais do que isso, você tem no meio do Jardim, ou seja, num lugar também mais central e parece que nós estamos vindo do macro para o micro, nós temos uma árvore. Na verdade, tem uma outra árvore aí, mas nós vamos nos focar nessa agora, acho que é melhor. Então, essa primeira árvore que aparece é a árvore da vida e nós vimos que aquilo que viemos acompanhando quando Deus cria os céus, a terra e os mares, ele primeiro cria e depois ele preenche. Mas ele cria esse primeiro casal e coloca à disposição desse casal bem no centro do jardim, uma árvore. O que Deus está querendo? Que ele também seja preenchido em forma de alimento. Deus tem um projeto, tem um propósito, mas se esse casal não for preenchido, ele não atinge o propósito. Por isso que quando o homem perde a imagem por causa do pecado, essa imagem precisa ser recuperada no Novo Testamento. É o que Cristo fez, irmão. Cristo é a imagem do Deus invisível. então essa imagem do Gênesis é aquela mesma imagem. Na verdade, essa é a do homem, mas que foi feito segundo a imagem da trindade, que é o filho. Então, para que o homem ou para que esse primeiro casal possa cumprir os propósitos eternos de Deus, eles precisam se alimentar daquela árvore, porque Deus não só criou o casal, mas o dispôs a um alimento específico para que ele possa atingir um fim específico. isso parece algo de muito distante da experiência de Adão e Eva. Não, irmão, esse é o nosso dia a dia. Vida de casamento, vida de família, não é dia a dia, irmãos? Ontem botamos, os irmãos colocaram uma cestinha aqui para perguntas. Irmão, ninguém perguntou nada sobre a trindade, todo mundo está conhecendo muito bem os assuntos trinitarianos. Mas os assuntos do dia a dia, irmão, coitado do nosso irmão César, tem mais uns cinco dias aí para responder, né? Você consegue perceber isso? A questão é, onde está o socorro? Porque se temos o problema, nós precisamos de provisão para o socorro. Esse é o ponto. Então, Deus planejou, mas não só planejou, ele deu a provisão, irmãos, para que a gente possa chegar no lugar do seu planejamento. A dificuldade é que a gente deseja, a gente, por questões subjetivas, nós assumimos viver a nossa própria existência da maneira como nós queremos, da maneira que nós entendemos, né? Corremos por nossa conta e risco por essas atitudes, avançamos, e depois as coisas começam a dar errado, 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 irmão, e não tem jeito que vai dar errado porque nós estamos projetados, desenhados de forma específica para cumprir um propósito. Não tem dois, irmão, é um só. Olha o exemplo de sal que Mateus no capítulo 5, versículo 13, nos é apresentado. O Senhor fala que se o sal, o sal serve para dar gosto, para dar paladar, se ele for insípido, ou seja, se ele não fizer a função para o qual ele foi destinado, nada mais adianta, apenas jogar fora, vai ser pisado pelos homens, vai ficar para lá. Aqui, o Senhor estabelece duas leis para nós, leis de propósito e de desígnio. Qual é a lei de propósito? É o desenho original, é o projeto. Deus projetou, Deus te desenhou, Deus nos desenhou, nós temos um desenho da parte de Deus para cumprir um propósito. Se não cumpre esse propósito, irmão, se perde, é o que acontece. Meus irmãos, estão entendendo? Então, você tem o projeto e o do projeto desígnio. Bom, se eu estou desenhado ou projetado dessa forma, então, eu estou designado para algo específico. Tudo que Deus vai trabalhar nesse projeto é para atingir um objetivo. Essa é a lei de desígnio. Se o sal não salgar, se ele não dá gosto, ele não tem mais nenhuma outra utilidade. Se o ser humano não for para a glória de Deus, se os nossos casamentos não forem para a glória de Deus, irmãos, não tem nenhum resultado, porque, não sei se você conseguiu perceber, mas ele não é só um casamento, ele é a ferramenta que Deus utiliza para a sua expressão máxima. Então, não é uma questão de casados para sempre, é uma questão de casados para a glória de Deus, porque pode até ser para sempre, até o final da vida, mas, se não há expressão, não houve desígnio, não houve projeto, houve projeto, mas não houve desígnio, não chegou a lugar nenhum. Entende, irmão? Então, assim, se eu pensar puramente, se passar pela minha cabeça de vida as crises conjugais que eu esteja vivendo, eu falo assim, ah, quer saber, eu vou tomar uma decisão, irmão, qual decisão você vai tomar? Qual o direito que você tem que tomar? Qual decisão? Ah, irmão, você não sabe o que eu tenho lá. A Nana também tem um desse lá, irmão, e até hoje não tomou essa decisão, graças ao Senhor. Todos nós somos muito difíceis, irmão, aqui atrás do microfone parece que é diferente, mas não, são os piores, irmão. somos os piores, porque muitas vezes falamos daquilo que daqui a pouco acontece com a gente, irmão, você não está ensinando exatamente isso, o que aconteceu? É isso que aconteceu. O que aconteceu foi que existe um planejamento e a primeira coisa que Deus fez foi dispor a esse primeiro casal uma árvore para que ele pudesse se alimentar. Você pode ter diagnóstico da tua situação, irmão. Você não consegue sair dela por técnicas, não existe técnicas na casa de Deus, não existe. Se a casa de Deus, irmão, se a casa de Deus, vamos colocar dessa forma, se a casa de Deus é apenas uma religião, nós podemos encher isso de técnica, pode ser até que dê certo, se for uma religião, se for a expressão do Deus trino, não existe técnica, o que existe é a expressão dele ou não a expressão dele. Então, quando ele coloca essa árvore diante de nós, imagina esse local, olha o tamanho desse local, imagina se você coloca no centro desse local alguma coisa como uma árvore, o que Deus está falando para nós? Em qualquer lugar, se eu estiver naquela ponta, eu estou vendo que o lugar central é ali, se eu estiver naquela extremidade, eu estou vendo que o lugar central é ali. Quando ele coloca a árvore da vida no centro do jardim, irmão, é porque ele está nos mostrando que o assunto central é nos alimentarmos dele. É a vida dele, irmãos, que faz o milagre de nos transferir de uma esfera à outra. Esse é o puro, essa é a quinta essência do evangelho. Substituição de pessoas. Lembra que nós acabamos de cantar aqui que ele cresça e eu diminua. Diminuir a ponto de desaparecer nele. Não que você perca as suas funções que são necessárias. Ele vai usar essas funções, mas é nele. Então, às vezes, nós temos diagnóstico dos nossos problemas, mas não sabemos onde é. E fala assim, irmão, você, como eu falava antes, você não tem cinco pontinhos. Você já leu esses livros de autoajuda quando fala dez princípios para um casamento feliz? Você já virou isso? Não, eu não creio que vocês leram isso. Não vou nem mandar levantar a mão, viu, César? Tenta lá, irmão, pega lá os dez princípios, você vê. Irmão, o assunto é a árvore que está no meio do jardim. Esse é o ponto. Se você e eu, se nós encontrarmos essa árvore, acabaram as nossas necessidades. Porque elas não dependem de nós, sabe? Não são de habilidades humanas. As habilidades humanas vão para a cruz e nós somos substituídos. Por que você acha que Jesus viveu uma vida perfeita aqui, irmão? Por que você acha? Porque, primeiramente, a sua natureza não lhe permitia ser diferente, mas na forma aplicável a nós. Ele viveu perfeito aqui para que nós, ele foi vitorioso aqui para que nós, ainda em vida, fôssemos vitoriosos também. Esse é o princípio de substituição não é substituição apenas da vida no sentido de ir para o inferno. Isso aqui está registrado em Romanos capítulo 5. Não é só livrar do inferno, irmão, é ser substituído aqui para a vida aqui. Então, à medida que Cristo, irmão, vai sendo formado nessa vida relacional, nesse alimentar, ele quer que a gente tome a vida dele em forma de alimento. Na medida que nos alimentamos dele, vamos tendo as características dele. É isso que está acontecendo. o evangelho está tirando o primeiro e estabelecendo o segundo. Aqui está a chave da vitória, irmãos. Você pode ter o maior diagnóstico de tudo o que está acontecendo com você. Se você não encontra a árvore da vida, tudo está perdido. Como nosso irmão nos lembrava, tem bem ao lado uma outra árvore, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque sempre diante de nós tem essas escolhas, parece que sempre diante de nós existem essas duas escolhas. e às vezes parece ser muito rápido, parece ser muito prático, não é? Conhecimento do bem e do mal não é só mal, irmão, tem coisa boa. Bom, esse irmão é um economista, isso deve ser um presbítero de primeira linha. Isso é carro de boi, irmão, para levar a arca do pacto. Vai dar errado. Por quê, irmão? Porque a fonte não está nessa árvore, não está em viver a vida de forma isolada de Deus, porque o que Deus quer é manifestar a sua glória em nós. Desde a vida dos casamentos, porque o casamento, vamos entrar em outra realidade aqui, o casamento, ele é a forma miniaturizada de um mistério maior. Então, na verdade, o que você está fazendo com a sua esposa é no lugar onde você vai, as pessoas olham para você e falam, ali está Cristo e a igreja numa forma miniaturizada. Dá para entender isso? Não só porque eu tenho uma aliança, no dedo, mas porque há em nós, naquele casal, há uma expressão clara da pessoa de Cristo. Entende? Porque a pessoa de Cristo, ela traz isso que nós chamamos de comportamento para a representação. Então, o trabalho do Espírito Santo é gerar em nós a Cristo por causa do comportamento e quando o seu comportamento vai se adequando ao comportamento de Cristo, agora há uma representação, ou seja, você não apenas se comporta por se comportar, não é espiritual por ser espiritual. Existe uma finalidade em ser espiritual, não é para falar, agora é espiritual, não, isso aqui é carnal. Quando começa dizendo que é espiritual já começou errado, mas quando de fato somos tocados a essa profundidade da espiritualidade, o que começa a aparecer em nós é uma imagem. Então, na medida que se exercita a vida piedosa, à medida que nos alimentamos essa árvore, o texto vai continuar dizendo, nos mostrando que agora existe um rio e esse rio é impressionante porque o Senhor Jesus disse que aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão, ou seja, a partir da pessoa dele, dessa árvore representada, os rios de água viva agora começam a fluir, aquilo que era apenas um braço, irmão, no nosso início de caminhada, à medida que Cristo vai entrando na nossa existência e nas esferas mais esclusas da nossa alma e escuras, isso vai produzindo braços de rios. E o que é mais interessante disso tudo? Que esses rios têm materiais preciosos e agora abriu de novo, fez uma síntese e agora abriu de novo e esses materiais preciosos são a trindade. Então, nós recebemos da árvore porque a árvore representa a trindade e na medida que nós nos alimentamos dessa árvore, na mesma medida os rios fluem. Fluem por quê? Porque existe o processo de edificação, não é apenas o casal, o casal é a posição representativa, mas a finalidade de Deus é o casamento com o seu filho, de um homem corporativo, esse homem é a igreja. Então, para que haja esse casamento, precisa essa noiva estar adornada, essa é a figura do reino. Então, a igreja não pode ser apenas igreja, ela precisa ser edificada como tal. Então, na medida que você se alimenta é na mesma medida que você também transmite. Consegue perceber? Na medida que você se alimenta, na mesma medida você transmite os rios de água viva que fluem a partir do Senhor na sua vida. E esses rios estão cheios de pedras preciosas. A primeira é o ouro, é o metal mais precioso da terra, por isso que ele tem a figura do Pai. Mas também tem as pedras, a figura do Espírito Santo. Mas também tem aquele material brilhoso que, segundo os eruditos judeus, fazem duas interpretações que podem ser algo vegetal, mas podem ser também algo de origem animal. Por exemplo, uma ostra, você já viu como é formada uma ostra no balanço da maré, ela embaixo, em algum momento um pouco de areia entra do seu lado e a fere e ela segrega o material de proteção naquele lugar de ferimento e esse material torna-se uma pérola e não foi assim o nosso senhor que foi ferido do lado e produziu a igreja. Então, é exatamente disso que ele está nos falando, que na medida que tomamos da árvore, nós somos alimentados, não apenas para nós mesmos, mas para toda a nossa família. Você vê a posição do marido aí como é importante no seu sacerdócio. Será mesmo, irmão, que você, eu vou te passar cinco, seis, sete pontinhos de como você vai fazer e você vai acertar seu casamento? Não, irmãos, você não vai conseguir, você precisa estar diante do seu senhor. Você e eu, eu primeiro que falo, nós precisamos estar diante do nosso senhor. É dele que vem o alimento em nós, porque o que ele quer ver em nós não é produção daquilo que é nosso, é produção daquilo que é dele e só ele é capaz de produzir aquilo que é ele mesmo. Bendito seja o seu nome. então nós temos essa figura desde o universo, desde o macro até o micro, você consegue observar que aqui depois dos rios, agora surgem os materiais preciosos. E agora daquele casal da igreja, agora começamos a entender que aquele casal da igreja não é apenas um casal que vive do homem para a mulher e da mulher para o homem. Tem sim também suas características, mas vamos colocar isso aqui de lado um pouquinho. vamos entender agora que os casamentos são para a igreja. Quando você e a sua esposa, sua esposa e seu marido são uma benção, irmão, como nós somos abençoados, não é isso? O que vocês estão produzindo? Materiais preciosos, ouro, prata, pedras preciosas. Você vai vendo que o fato de você ser casado já não é uma coisa apenas relacionada a você, a sua própria alegria, a sua própria felicidade. Deus quer você para edificar a sua casa. Deus quer usar você, irmão, quer usar você, irmã, para edificar a sua casa. Mas como ele trabalha? A partir da nossa teologia? Não. A partir de uma relação profunda onde o primeiro vai sendo substituído pelo segundo. Vai sendo retirado o primeiro, vai sendo estabelecido o segundo. Bendito seja o Senhor. Gostaria de acompanhar com meus... Acompanhe comigo, por favor, João. Já vou terminando. João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Diz assim, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo e o verbo era Deus. Até aqui. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Aqui, novamente, o texto está nos reportando as relações da trindade, mas demonstrando de forma específica a posição do verbo de Deus, a segunda pessoa da divindade, nessa relação. quando ele diz no princípio, não é o princípio de dia, senão o princípio na eternidade, porque o verbo é gerado na eternidade e não criado. Então, no princípio era o verbo, então, aqui, ele já denota algo importante para nós. O verbo é Deus, ou seja, a segunda pessoa da trindade, o nosso Senhor, ele é Deus, por quê? Porque ele está na eternidade, ele está desde o princípio, ninguém pode estar desde o princípio com Deus, não sendo Deus. Essa é a primeira afirmação. Então, ele fala no princípio era Deus, no princípio era o verbo e o verbo estava. Uma segunda afirmação que traz duas coisas importantes aqui para nós, de entendimento. Estava no sentido de coexistência e no sentido de coinerência. Duas nomenclaturas que são aplicadas ao verbo, na tentativa de demonstrá-lo como Deus e João fez isso como ninguém. A coinerência é o mistério onde um está dentro do outro. eu estou em ti e tu estás em mim. Lembra desse texto? Um está no outro. Esse é o mistério da coinerência. E também existe aqui o mistério da coexistência, ou seja, ele coexiste com o seu pai desde a eternidade. Então, nós temos três partes aqui que já demonstram que ele, de fato, é Deus. Eternidade, coinerência e coexistência. Essas três coisas. e o quarto ponto e diz aqui na nossa tradução fala e o verbo era Deus e no original grego fala e Deus era o verbo. Ele muda a sentença para deixar bem claro que esse homem no qual ele está falando é o próprio Deus, é o filho de Deus, é o verbo de Deus agora encarnado a partir do versículo 18 quando diz e o verbo se fez carne e diz a palavra no original equinocém e tabernaculou entre nós. E já tenho falado isso em outras ocasiões da questão de que para sermos casa de Deus, a casa de Deus precisa vir aqui porque ninguém vai fazer casa para Deus. Davi tentou fazer, coitado, e aí de quem também está tentando? Mas aqui nós vemos que a casa de Deus vem porque tabernaculou, é a palavra equinocém que é utilizada aqui, esse verbo com essas características de eternidade, de coexistência, de coinerência e de divindade, ele tabernaculou, ou seja, ele fez casa entre nós. Ele é a casa de Deus e agora você entende porque ele vem a nós para que a gente seja a casa também. Se Deus quer uma casa, ele tem que enviar a sua casa, se ele quer a santidade, ele tem que fazer isso. Tudo na obra de Deus é feito com esse princípio. Aquilo que ele quer ver é aquilo que ele deposita no novo homem, na nova criação para que ele obtenha. E aqui nessas relações, um primeiro ponto nós começamos a observar para aquilo que precisa ser destilado pelo Espírito Santo na nossa experiência como casais. com a inerência poderíamos dizer que é algo que seria interessante e aplicável, mas é um assunto da divindade, vamos deixar isso quieto. Ainda que macho e fêmea Deus criou, existe essa relação de unidade, mas vamos para um ponto que nos chama muito a atenção que eu mencionava aos irmãos, a expressão aqui prósteum, traz a ideia de que o pai e o filho estão face a face nesse texto. Todos os estudiosos concordam com isso, até a compartilhar de determinados irmãos, alguns irmãos têm falado que o único momento em que ele perdeu essa face foi no momento da cruz. O nosso pecado afastou uma face que vivia uma para a outra em toda a eternidade e teve esse afastamento nesse momento da sua morte. Mas se eles estão faceados, se eles estão face a face, isso nos traz algum tipo de mensagem. A primeira que eu consigo aprender aqui fala da questão da comunhão. A primeira que eu consigo entender, comunhão, comunhão. Face a face não é algo que começa hoje e termina amanhã. Face a face está num contexto de toda a eternidade. E aí eu falava para os irmãos ontem e reitero hoje, irmãos, o assunto de comunhão entre os casais é óbvio que eu falei, olha irmão, olha para sua esposa, olha para si. Claro, tem esse aspecto também, mas não é daí que nós encontramos o modelo, é irmos juntos como casais ou como casal ou como casamento ou até como família para esse nível de contemplação. É provado que quanto mais você olha, você é transformado por aquilo que você olha. o Gino contava uma história muito estranha que até hoje eu acho que é estranha, eu acho que vocês vão achar também. Mas ele dizia que conhecia um homem que gostava muito de cavalos e esse homem estava constantemente observando, ele comprava cavalo e vendia cavalo e ficava olhando para o cavalo o tempo todo. E em determinado momento, não sei por que contou essa história, esse homem estava se parecendo um cavalo. Parece que quanto mais contemplou e contemplou parece que foi mais parecido com aquilo porque parece que de alguma forma existe algum tipo de mecanismo que é estartado que você começa a se identificar com aquilo que você gosta. Olha uma mulher, irmão, por que a mulher precisa olhar para o seu marido? Porque a igreja precisa contemplar a Cristo e a mulher é a figura da igreja. E por que você vai ver às vezes, me desculpe a Nanda, vou tocar no nome dela nessa hora, às vezes vejo ela contando as minhas histórias, irmão. Eu falo, não, essa história quem contou fui eu. A mulher, de alguma forma, ela vai, ela começa, nessa relação de intimidade, ela começa a se identificar. É um mistério, irmão. Mas por que que há esse mistério de uma forma natural? Porque esse mistério ele vem desde o princípio da eternidade em Deus mesmo. A gente está falando de Cristo e da igreja, desde o primeiro casal, mas na forma representativa maior de Cristo e da igreja. porque você acha que um velhinho morre, irmão, e lá vai a velhinha junto. Não é assim? Nos lutos, não é assim? Você já observou isso? Um morre, o outro vai também, já não existe. Porque, irmão, esse nível de contemplação vai levando um nível de comunhão que quando um sai fica sem sentido o outro. Então, para estreitarmos a nossa comunhão como casais, nós precisamos contemplar o Senhor como casais. nós precisamos estar adiante. Eu não sei como é a vida dos irmãos. Eu não estou aqui para profetizar, até porque eu sei como as coisas funcionam e nem vou mandar vocês levantarem a mão. Mas a nossa vida de devoção como casal é pobre. Como é que a gente acorda, irmão? A gente acorda, filha, vamos orar, vamos ler o texto, vamos estar adiante do Senhor, vamos nos alimentar da vida, vamos à árvore, filha, porque ela está bem no centro do jardim nessa manhã. É assim que a gente faz, irmão? Ou a gente pula dentro de uma calça, jeans, botou o sapato e já está no trabalho. O mundo vai levando a gente nessa corrente para isso. Então, como vai ter, como vai haver? Às vezes nós estamos trabalhando questões tão externas, sabe? E o nosso ponto central, ele está exatamente no lugar onde nós não nos alimentamos. Se não alimenta, irmão, a pobreza, não adianta você tentar mexer lá ou mexer cá, não vamos fazer assim não, a partir de hoje. E não são promessas vãs que daqui a pouco caem por terra, elas não têm sustentação. Mas se há comunhão e essa comunhão demanda tempo, é isso que Deus faz. Ele ama o filho, irmão. E aí começam, irmão, muitas coisas aqui, não dá para entrar em tudo, mas começam muitas coisas aqui. Acredito até que a relação de amor esteja relacionada a esse nível de comunhão, de contemplação, de confiança. como eu posso confiar em alguém que eu não conheço, irmão? Olha a nossa experiência em relação ao Senhor, como a gente é pobre em fé. Por quê? Porque a gente não conhece. Por que cresce de fé em fé, de glória em glória? Por que vai crescendo? Porque na medida que vai confiando, nada pode ser feito, tudo é muito místico, tudo está na esfera da fé, só pode ser recebido por fé. E você só tem fé, você só acredita em Deus naquela medida, porque você o conhece naquela medida. Mas na medida que ele vai se revelando mais a você e a mim, mais nós vamos crendo nele. A fé vai crescendo nesse sentido. E assim também na vida dos casais. Como vamos ter essa relação de confiança, irmão? Como pode surgir essa relação de confiança? Não seria desse princípio de comunhão que nasce desse princípio de contemplação, de irmos para o Senhor juntos? de buscarmos o Senhor juntos? Irmão, estamos falando da mesma coisa, né? Todos os anos, a vida toda. É lógico, irmão, Deus não é igual, Deus não dá o que a gente quer, não. Deus dá o que a gente precisa. Ele não edifica com o que a gente quer, Ele dá necessariamente aquilo que a gente precisa. E se a gente tem essa deficiência, teremos lares com muita dificuldade. Se a nossa vida, se o início de tudo das relações não começam com Deus mesmo, nesse processo de contemplação representado na trindade, e depois, numa forma subsidiária, podemos dizer sim, que você pode olhar para a sua esposa, né? E dizer palavras de amor para ela e ela para você. Isso é muito lindo, irmão. Nosso irmão estava explicando isso ontem. E como isso traz realidade, como isso enche, né? Os casais que você vê que tem essa afinidade, como é bonito isso. Mas primeiro, ainda antes disso, não é, irmão? Nós somos seres tão difíceis, tão duros, com tantas necessidades, que é capaz de a gente contemplar e falar. Tem uma palavra, a palavra hebraica para varão e para varoa, né? É ishá, ish, para homem, para varão. Vocês já imaginaram? Aí a mulher olha para o homem e fala, ish! Não, está chamando de varão, né? Mas ish, espera aí, irmão. Fala em português, né? Não, contemplar e ver quem o Senhor colocou do seu lado para viver a eternidade, para viver a vida aqui. Às vezes, a gente não tem esse olhar, né, irmão? Quando parte, ah, papai, não é? Estou contando a nossa história, né, irmão? Estou falando nada de novo aqui. E aí, quando parte, aí vem todo aquele sofrimento, por que isso? Não, por que isso? Você entende, irmão? Que a gente não tem, não é inerente a essas sensibilidades, irmão. quando morrer, elas afloram. Ah, ah, eu poderia, ah, não, aproveita agora, aproveita agora, irmão. Aproveita o que Deus te deu agora, porque depois não tem mais o que fazer, não existe casamento mais para lá. Aproveita o que Deus te deu agora, é uma bênção a vida de ser casada, é uma bênção. Sofre um pouco, é verdade, mas é uma bênção. São os processos que nos formam, né? São os processos que nos transformam, porque o pecado deformou, irmão. Aquela mulher, irmão, não é perfeita como você quer, a não ser que você dê para ela, como Cristo se deu à igreja, aí você tem uma mulher perfeita. Mas se você não deu, irmão, por que você está exigindo? Não é? Você vê as relações, como é que elas estão ligadas? Bendito seja o Senhor. Então, toda oportunidade do mundo é agora, de fazermos agora o que precisa ser feito. Amém? Vamos ver mais um texto, acho que já chegou o meu tempo, e aí a gente termina. Comunhão, conhecimento, eu vou terminar nesse texto mesmo, não vou seguir. Depois, se alguém quiser, os textos eu posso passar, os irmãos meditam em casa. Mas, um outro aspecto de conhecimento que eu gostaria de mencionar aqui, porque o grego, quando a gente cita o grego, o hebraico, não é falar, nem demonstrar, nada disso. é porque o Espírito Santo não inspirou em português, ele inspirou no idioma original, e quando você vai no original, muitas vezes a diferença é gigantesca. Então, na questão de conhecimento, por exemplo, quando Deus, por exemplo, fala que quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, essa palavra pleno conhecimento, a palavra gnosis é conhecimento, e epignoses é pleno conhecimento. E, observa comigo, eu vou terminando aqui. Na gramática grega, quando você estuda a gramática grega, eles colocam uma figura de uma pirâmide para colocar as preposições. Então, lá em cima, ele coloca a palavra epi, onde sai essa palavra aí, epignose, conhecimento de cima, do alto, é a primeira preposição. Embaixo é hipo, em direção ao centro dessa figura geométrica, é ex, e do centro dessa figura geométrica para fora, é eque, de onde sai eque além, eclesia, chamados para fora. Então, você tem essa figura. Uma vez, olhando isso, eu falei, rapaz, isso não é só uma figura geométrica, tem um sentido especial aqui. Eu coloquei numa espécie de, numa didática, numa dinâmica, perdão, com casais novos, nós reunimos com casais novos de seis meses, um ano de casados, sabe? E uma coisa eu observei, que eles têm os mesmos, exatamente os mesmos problemas e dificuldades dos mais velhos. Questões de incompreensão, questões de falta de comunhão, de ouvir, etc. Mas nesse não é o ponto. E aí colocamos essa figura geométrica bem entre um casal e outro. E a menina, a esposa olhava de um lado, ela olha, o esposo está do lado oposto da figura, a figura faz a parte intermediária, a menina está aqui, a mulher está aqui, o homem está lá. E você sabe que a figura, ela tem esses lados. Então, quem está do lado de cá não consegue ver o outro lado. E quem está do lado de lá não consegue ver o lado de cá. E aí você fala, bom, então, como é que vai ser isso no casamento? Porque eu enxergo desde um lado. e aquele que está do lado de lá enxerga desde o outro. E tem muitos conflitos na vida dos casais por causa disso, por questões que chamam-se tecnicamente de incompatibilidades. Mas a questão é que é tão precioso o assunto de quando Deus nos chama para a presença dele, que ele vai começar a nos fazer ver de uma forma identificável, sabe? Não que você não tenha as suas próprias características. A mulher tem sim um olhar diferente do homem. Isso é complementário. Eu não estou me referindo a isso. Eu estou me referindo às coisas antagônicas, às coisas que eu vejo de uma forma, ela vê de outra e que geram dificuldades. E eu estive meditando nisso e eu falei, interessante, porque a palavra ep aparece aqui em cima? Epignosis. Então, o conhecimento do alto é o que tira as pessoas do conhecimento mais básico. ou apenas do conhecimento mais lateralizado, do conhecimento mais do espelho da água. Não acabamos de dizer que na nossa comunhão com Deus, como casais, quando buscamos a árvore da vida, por assim dizer, e nos alimentamos, o Senhor, nós começamos a crescer juntos? É exatamente isso que Deus vai fazendo. À medida que o tempo vai passando e que nós vamos nos alimentando juntos, o que vai acontecendo? Eu passo de deixar o lado de cá e ela deixar o lado de lá. Nós estamos subindo na figura piramidal. Não sei se os irmãos estão entendendo. Para chegar a um ponto de epignótico, ou seja, ter um conhecimento de cima. Quando você chega no alto de uma pirâmide, a sua visão é assim. Compreende isso? A gente nunca vai conseguir ver o lado do outro estando do outro lado. O lado do outro está oculto a você. uma vez estávamos mongindo novamente, estávamos almoçando e fomos comer uma sobremesa, ele estava comendo um mamão e quando ele ia pôr o mamão na boca, um pedaço do mamão, da fruta, eu vi que tinha uma casca. Eu falei, irmão, uma casca? E ele deu um grito que foi espontâneo. Ele falou, irmão, isso é o corpo. Teologia, até no mamão. Mas não é assim? Tem muitas diferenças. O César talvez possa nos explicar isso melhor. Mas existem muitas diferenças entre nós que elas acabam sumindo a partir do momento que nós vamos subindo para olhar todos os lados. Como aconteceu com o João. João, sobe para cá. Você está vendo tudo da perspectiva humana, você não enxerga nada. Vem para cá. É subir, epi. É para cima. Então, toda vez que entramos nesse nível de comunhão, de contemplação, existe epignose. Começamos a subir. E agora começamos a entender. Agora sim, começamos a poder entender o porquê que ele é diferente de mim nisso. Porquê que ele pensa assim. E as coisas que estão equivocadas no pensamento, elas também começam a se equilibrarem entre si. Ah, não era isso. Me perdoe, amor. Não era isso. Por quê? Porque o conhecimento está sendo produzido não é um conhecimento intelectual. Ele é empírico. Ele é espiritual. Ele não é só um conhecimento. Ele traz com ele uma capacidade de você exercê-lo. Porque uma coisa é ter o conhecimento. Outra coisa é ter a capacidade. O conhecimento, ele te traz a responsabilidade. Mas não quer dizer que você seja capaz. Responsabilidade humana e efetividade são coisas diferentes. Ser efetivo, você vai depender, eu vou depender, nós vamos depender daquele que está preenchendo. Lembra? o Espírito. Nós vamos depender do Espírito sempre, sempre. Na vida, seja o casal mais novo, mais avançado. Esse processo sempre vai se dando. Acredito que por muito disso, quando eu vejo um casal, por exemplo, que tem já muitos anos, esses dias eu vi um casal com 75 anos, irmão. Eu falei, nosso Deus, glória a Deus. Quanta coisa tem aí, Quanta coisa a gente precisa sentar. Agora tem uma corrente que o jovem sabe tudo. Meu pai querido, o problema não é o jovem saber, o problema é você fazer um corte do cordão umbilical. Esses jovens, então, não estão na história. Então, a obra de Deus começou agora, provavelmente. Porque com os jovens está a força, mas com os velhos, as cães, os jovens precisam sentar mais ao lado de pessoas mais velhas para ouvir. Porque você pode ter a força, mas você não tem a experiência. aquele mais velho já andou algumas vezes nesse caminho que você está intentando e achando que vai dar certo. O velho já quebrou a cara três vezes nesse caminho. Ele não vai te ajudar? Bendito seja o Senhor. Para o encontro de jovens a gente fala sobre isso. e eu não vou te ajudar.